A Lili falando em carnaval, tem ao meu lado aqui a dona Loló, que é uma das mais tradicionais carnavalescas da nossa cidade, fundadora do carnaval lá no Grupo Melhoridade, na Associação Renascento Tatuiense, falou em carnaval em Tatuí, sem dona Loló não tem jeito. E o pessoal da família Vagalume, que está celebrando o ditinho rolinho, não é isso? É, também. Esse touro tá bravo, Escalize. Olha o bonecão aí. Olha o bonecão aí. E traz toda a alegria à descontração do cordão dos bichos, sinônimo cultural tatuiano. Olha a bruxa. Cordão dos bichos que começou desfilando no carnaval com apenas três figuras, chegou no total de 76, mas depois teve um incêndio e eles desfilam agora no carnaval e também desfilo por toda a cidade com 35 figuras. Aline, não quer mais, não quer demais lembrar que a festa não para a hora que o desfile encerraram, não é? A programação continua durante todo domingo. Durante todo domingo, às duas horas da tarde, aqui na Rua 11 de agosto mesmo, tem uma super equipe de skate. Eles prometem manobras super radicais aqui na Rua 11 de agosto. Inclusive os atletas, eles são campeões até internacionais que vão participar dessa disputa. Vale a pena conferir. E lembrando que às oito e meia da noite, 20h30, na Praça da Matriz, nós teremos show com a banda F.S. Eles são do mesmo escritório da dupla Fernando e Sorocaba. Eles prometem animar, esquentar a nossa noite. Um super baile popular, com músicas e todos os ritmos para a gente terminar dançando o aniversário da cidade. Dona Luló, vem, né? Dona Luló. Vem para a festa hoje, para o baile? Vem, sim. Convocada, hein? Muito obrigado por ter me ajudado. E está chegando mais uma atração. É a escola Acácio Vieira de Camargo. É. Escola inaugurada em setembro de 86, localizada no bairro São Cristóvão. Atende as crianças do bairro Vila Esperança, Jardim Cartizes, Jardim Europa e Nova Europa. A divisida pela professora Alessandra Filhos Santos e Barros. A escola atualmente atende de 500 alunos de primeiro ao quinto ano do ensino fundamental de alfabetização para adultos. Tem como coordenadora pedagógica a professora Miriam Lopes Oliveira Rodrigues. E o tema deste ano é a diversidade da musicalização infantil. Projeto da escola realizado de musicalização. Em 2011, o projeto que foi reconhecido pelo Instituto Faça Parte, em parceria pelo MEC Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Secretários de Educação, do Conselho Nacional de Secretários de Educação, do União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, do Unesco, a Unicef, da Escola Solidária, que reconhece e fortalece a escola como núcleo de cidadania em sua própria comunidade. Projeto musicalização que faz parte da escola. Trazendo aí as borboletas, as fadas.